Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma dica sensacional, uma receitinha, uma técnica, vamos dizer aí, de banho de brilho maravilhoso que eu elaborei e estou trazendo com muito carinho aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Mas primeiro deixa eu só explicar para vocês a diferença entre banho de brilho com coloração e o banho de brilho sem a coloração, que é o caso de hoje, tá? Então um banho de brilho com a coloração, lógico, é usada a coloração, mas outros ingredientes a fim de devolver a cor do cabelo e também dar brilho, né? E tem receita de banho de brilho aqui no meu canal bem antigo, meu cabelo era bem grandão, preto, quem quiser assistir eu deixo aqui no cards, tá? Mas no caso de hoje é um banho de brilho sem coloração, tá? E a finalidade desse banho de brilho é justamente fechar a cutícula, selar o fio, né? Deixar o cabelo sedoso, macio e com muito brilho. Então é bem fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Já vai clicando no joinha, gente, clica no joinha para que esse vídeo alcance umas pessoas, ajude outras pessoas também que estão precisando de uma dica, sim. Compartilhe também nas suas redes sociais, você vai me ajudar bastante, tá bom? Se você gosta do meu canal, compartilha e clica no joinha. E se você estiver chegando agora, né? Se você estiver visitando o meu canal, me conhecendo agora, seja muito bem-vinda, fico muito feliz com a sua presença aqui no meu canal. Aproveite e se inscreva para não perder os próximos vídeos, tá bom? Vem comigo, gente! Bom, você conhece a ampola Semidilino? Sim ou não? Bom, para quem não conhece, é uma ampola de tratamento condicionante que devolve o brilho e maciez dos fios, além de auxiliar no crescimento também. Você encontra em lojas de cosméticos. Bom, então o primeiro passo é usar essa ampola. Então, primeiro eu vou lavar o meu cabelo com shampoo. Eu lavo por duas vezes, tá? Deixo o cabelo bem limpinho. E depois de um enxágue do shampoo, né? Não pode ficar nenhum resquíciozinho de shampoo, tá, gente? Senão não dá certo. Tem que enxáguar bastante. E depois eu retiro bem o excesso de água dos meus fios. E vou aplicar a ampola pura, tá? Primeiro eu aplico no couro cabeludo, tá? Ela pode ser aplicada no couro cabeludo sem problema, tá? Então eu vou aplicando no couro cabeludo, massageando e aquecendo, tá, gente? Que essa ampola, o interessante é aquecer nas mãos e depois aplicar no cabelo, tá? Pra ativar, ter um melhor efeito. Então, depois eu aplico no comprimento, vou enluvando as mechas e também eu vou espalhar com o pente, tá? Depois de enluvar as mechas, eu venho com o pente espalhando. O tempo que eu vou deixar agido é de cinco minutinhos, tá? Depois desses cinco minutinhos, eu volto pra aplicar uma misturinha caseira. Bom, a misturinha caseira é muito simples. Você vai precisar de 50ml de água filtrada ou soro fisiológico, tá? No meu caso aí eu estou usando soro fisiológico. E mais uma colher de glicerina, 5ml, tá, gente? Bom, a glicerina junto com o soro fisiológico, gente, é muito hidratante pros fios. Dá muito brilho e deixa o cabelo bem sedoso. Depois dos cinco minutinhos, que eu aguardei, né, de ação da ampola semidilina no cabelo e sem enxaguar, tá, gente? Eu não enxaguei ainda. Eu venho borrifando a misturinha do soro fisiológico com a glicerina em todo o meu fio. Aí eu deixo meu cabelo bem molhadinho, tá? E eu vou enluvando mais um pouquinho também. Faço espalho melhor com o pente. O cabelo até faz uma espuminha, tá? E aí eu vou aguardar mais cinco minutos, tá? E você pode colocar uma touca plástica também pra potencializar ainda mais essa hidratação. Bom, depois dos cinco minutos, agora sim eu vou enxaguar bem os meus fios. Enxago muito bem, gente. Não precisa condicionar porque a ampola semidilina já é condicionante, tá? Então não precisa. E finalize como quiser. Eu vou usar esse protetor térmico, que é um dos meus favoritos, né? Eu gosto muito. Faz muito tempo que eu uso esse protetor térmico. Inclusive tem vídeo aqui no meu canal indicando os meus protetores térmicos favoritos, tá? Eu deixo aqui no caso. Gente, eu amei o resultado porque o meu cabelo, ele tá precisando, né? Porque ele foi descolorido. Inclusive ainda tá um pouquinho manchado, gente. Minha raiz tá grande. Então calma que eu ainda vou ajeitar melhor a cor desse cabelo, tá? Vou passar uma cor. Imaginam agora, eu tô deixando meu cabelo respirar pra depois passar uma tintura. Mas assim, no aspecto saúde, nossa, meu cabelo tá muito macio, muito brilhoso, né? Muito brilhante. Tá levinho, tá com movimento, balanço. Então é uma receitinha que vocês vão amar. Então, gente, tá vendo como é fácil de fazer essa receita e dar um resultado top, tá? Podem testar, me contem nos comentários aí o que é que você achou da receita. Se vai testar, se testou, volta e vem me contar. Que eu quero saber do seu resultado, tá bom? Bom, essa receita, ela serve pra todos os tipos de cabelos e pode repetir uma vez a cada 10 dias, tá certo? Então, é um período bom aí, porque essa é uma receita, é um tratamento aí bem poderoso. Uma vez a cada 10 dias já é o suficiente. E quem faz o cronograma capilar pode encaixar essa receita na etapa da hidratação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!